Olá, a RSN TV começa agora mais uma entrevista que você vê ao vivo e também pela nossa página no facebook.com.br e depois pelo nosso canal RSN TV no nosso portal www.redestudenoticias.com.br A nossa conversa de hoje é um papo bem descontraído, bem bacana com o Daissou Maciel, que é o gerente geral do Shopping Cidade dos Lagos E adivinhe sobre o que a gente vai falar? Vamos falar sobre um ano já do Shopping Guarapuava, vamos falar de toda essa programação do aniversário e principalmente das novidades que estão chegando. Tudo bem, Daissou? Olá Cris, boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo, é um prazer estar aqui na Rede Sul de Notícias com você e toda a equipe aqui, eu nem sabia que tinha uma equipe tão grande e tão preparada para fazer isso tudo ir para o ar, muito legal Bem, Daissou, um ano de Shopping, o Shopping já deu certo em Guarapuava? Cris, a gente tem nesse um ano muitos motivos para comemorar e a gente avalia isso sempre por indicadores, indicadores de desempenho e quando nós olhamos esses indicadores do Shopping, nós vimos que ele está em um processo muito acelerado de maturação Então, a gente hoje conta aí com 92% da nossa área gruta alocada contratada O fluxo, a gente está passando aí duas vezes a população da cidade pelo Shopping por mês Veículos também, aí temos uma média de 90 mil veículos por mês e a gente se colocar em 12 meses, foram mais de um milhão de veículos que passaram por lá E esses indicadores nos fazem ter a certeza de que o Shopping é um sucesso O Shopping veio para ocupar um espaço numa região, numa cidade que tinha já essa locação, o Sepolo Que tinha uma carência e a gente vê as pessoas usufruindo disso É um Shopping que foi pensado, muito bem montado, que se preocupou em estar à altura dos Guarapuavanos E de todos os moradores aqui da região centro-sul e centro-oeste de Paraná E isso a gente vê os resultados acontecendo As pessoas, a gente tem feedbacks, né? Direto no Google, no nosso site, no nosso SAC E feedbacks muito positivos, de sentimento de orgulho por esse empreendimento que aqui se instalou Pois é, isso é muito bacana porque eu acho que Guarapuava vive um momento super privilegiado de desenvolvimento E marca, eu acho que a gente pode falar assim, que existe Guarapuava antes e depois do Shopping Porque até tinha aquele estigma de que, ah, Guarapuava é uma cidade que não comporta Shopping, essas coisas Aí o fato desse deslocamento do Shopping na cidade dos lagos, né? Não no centro da cidade será muito comentado Mas pelos números que você está apresentando, isso aí já era, né? É, isso, o Shopping é uma das âncoras de um grande empreendimento, né? Que era o bairro, uma Smart City É um bairro todo planejado, então nós temos outras âncoras, né? O Hospital Regional, Hotel Ibis, Posto Maranelo, Residenciais, Torres Comerciais, Instituto de Tecnologia Universidade Os Lagos, Universidade Federal E cada vez chegando mais projetos relevantes para a cidade, para a região E isso por si só já é um grande atrativo, né? A gente fica até às vezes enciumado, porque a gente chega, né? Como administradora nos locais E a gente, poxa, o Shopping está se instalando E aqui nós somos uma das âncoras Então tem muito projeto bacana acontecendo na cidade, nos cidades lagos E isso a gente vê que uma coisa vai puxando a outra, né? O varejo em si, como um todo, começa também a se preocupar mais com atendimento Muito mais em colocar os produtos, em ter uma vitrine bonita A gente vai criando uma cadeia virtuosa de crescimento na cidade, né? Todos esses projetos juntos Sim, ele já se incorpora, a cidade dos lagos já se incorpora à Guarapuava Central, né? É É muito perto É perto, né? É Guarapuava A gente estava, o outro dia, eu moro no bairro Trianon, Santa Cruz Eu levo da minha casa até o Shopping em 15 minutos E assim, é muito rápido, é muito fácil As vias de acesso são largas, né? A gente está com bastante investimentos Porque nós estamos bem no entroncamento rodoviário da BR-466 Com a 277 E a própria Manau Ribas está se estendendo até a entrada do bairro Num projeto urbanístico, um paisagismo maravilhoso Então vocês vão ver Se hoje já está legal, daqui a seis meses já é outra cara A cidade está largando E o Shopping Cidades Lagos, junto com o bairro Já estão praticamente integrados no todo, no centro Pois é, se passaram, se passou um ano O que teremos para comemorar essa conquista? Cris, a gente preparou A gente vem, né? De algumas realizações Eventos, campanhas E nós preparamos, principalmente, aqui Uma campanha promocional para os nossos clientes Nós lançamos, na sexta-feira passada Uma campanha onde a gente vai ter aí O sorteio de um carro Repetindo aí, né? E cumprindo a promessa que fizemos De sempre trazer essas campanhas fortes para a cidade Então a gente tem o sorteio de um HB20 Sedan Temos também 15 mil reais em várias compras Para se gastar no Shopping Para quem comprar 200 reais no Shopping Um presente para a mãe Vale nota da praça de alimentação Vale nota do cinema Vale o hipermercado da Oposo Que vem também fazendo grandes melhorias na sua operação Já está com ar-condicionado Sinalização Mais produtos É um parceiro estratégico muito importante O hipermercado em Shopping Center É algo que é importante para o negócio E essa parceria vem dando muito certo Então a gente preparou essa promoção Com o filme Lançamos aqui na Rede Sul de Notícias Em primeira mão Lançamos na TV Nas rádios Em todas as plataformas que nós utilizamos de líder Essa campanha E também temos uma programação especial A partir de sexta-feira A gente vai ter aí shows Na sexta já teve uma banda A Big Time Orchestra Que é uma banda muito legal Às 22 horas na nossa praça de alimentação Então quem quiser chegar um pouquinho antes A gente vai ter um cerimonial Para comemorar, para celebrar Essa geração de emprego, de renda Os resultados que nós já tivemos Nesse um ano E sabemos que é o começo Com muita humildade Sabemos que é o começo Mas com coisas muito boas a comemorar No sábado teremos também uma programação Às 18 horas Em Artes Circenses E no domingo Um grande Festival Kids Também às 18 horas Na praça de alimentação Com nove personagens Vai estar muito bonito Aos papais, mamães Vovôs, vovós, famílias Venham curtir Porque vocês vão ver Que bonito que vai estar E nesses três dias Todo jovem vai estar lá Com balões Com interações Com os nossos clientes Distribuição de algodão doce Vai ser um clima festivo Para comemorarmos juntos Com os colaboradores E com os nossos clientes A passagem desse um ano Que foi tão rápida É, e o que é bacana Que a gente pode perceber É que está havendo uma mudança Também assim cultural No comportamento do Guarapuamon E de pessoas da região Porque a gente viaja bastante E pela região E as pessoas comentam O meu final de semana Tem sido Pegar os meus filhos E passear no shopping Guarapuava A mesma coisa Quem mora em Guarapuava Você percebe Que é a família É o pai É a mãe É o filho Porque tem programação Para todo mundo É, a gente fica feliz Hoje, para você ter uma ideia Que 75% do nosso público Vem de Guarapuava E 25% Vem da região Candói, Turro, Pinhão Laranjeiras do Sul Prudentópolis Então toda a região Usufrui do shopping E principalmente Nos finais de semana Nos feriados A gente vê esse deslocamento Acontecendo ainda com mais força O que mostra Que nós somos Uma atração Da região Isso é muito forte Para nós E procuramos sempre Ter as ações Focadas na família Se a gente tem que focar Em alguém Pô, eu vou focar A gente foca na família A gente quer ser democrático Quer que a criança Se sinta bem Sempre ter alguma brincadeirinha Fora os próprios parques Próprios do empreendimento Mas sempre ter alguma coisa Acontecendo Para que a família Toda se sinta bem No shopping De cidades largos Bem Novidades A gente sabia Que está vindo McDonald's Que eu acho que Para a palavra Todo mundo Fica doido Quando se fala Em McDonald's Se pode falar Sobre quais são Essas possibilidades O que está por vir Claro A gente Desde a inauguração Para chegar A esses 92% De ocupação A gente vem sempre Custando A gente faz pesquisa A gente escuta O cliente O que está faltando O que vai melhorar A experiência dele Dentro do shopping Eu saí agora há pouco De uma reunião Onde a gente estava Conversando Com uma marca Que faz todo sentido Para os nossos clientes Então a gente vai atrás Ouvindo os anseios Da população E dos clientes De toda a região E a gente O McDonald's É uma coisa Que sempre nos perguntam E ontem Eu estava Numa palestra Numa conversa Com o pessoal Da Universidade Da Faculdade De Campo Real E me perguntaram Mas por que O McDonald's Não veio? A gente explicou O McDonald's Ele tem um contrato Assinado com o shopping Mas ele esperava Um franqueado Ele estava Em um processo De repartir De formação Do franqueado Para assumir Aqui em Guaracuava E isso Em uma empresa grande A maior empresa De hambúrgueres Do mundo É um processo Que não é tão simples E chegou Um determinado momento Nós pegamos Um avião O nosso empresário Local O senhor O Alessio Antonelli E fomos até lá O McDonald's E buscamos os executivos Quando eles chegaram Em Guaracuava A coisa mudou Eles se impressionaram Com a cidade Com o bairro Com o shopping E dali Destravou tudo Que se tinha travado Até então E hoje A gente comemora Porque eles estão lá Em obras Já estão erguendo Quer dizer Já estão colocando piso A coisa está acontecendo Muito rápido Então McDonald's Já é uma Já é uma Já é realidade Já é realidade Será que vem Será que não vem Vem Em junho É a grande inauguração Do McDonald's Então essa é uma É uma grande entrega Mais uma Que a gente quer fazer Para a cidade E temos aí também Uma grande loja Que é a Polo Air Uma loja Do varejo nacional Ela vem aqui Para o shopping Cidade dos Alves Como uma semi-âmpora Então ela vem Com toda a versão dela Infantil Masculino Feminino Numa loja De 700 metros quadrados Então vai ser Impressionante O que nós Entregaremos O que essa loja Vai representar Para o shopping E para todos nós Tivemos recentemente A Vale Zé Com a Vanessa Querida Clube da Melissa Chegando Clube da Melissa Chegando Também Inauguração Agora em Maio A M1 Airsoft Inaugurou recentemente Temos aí A Sue Store Que é uma loja De moda feminina Vai ter também Uma área De plus size Inaugurando Dia 2 de Maio Tivemos A inauguração Da nova Emporio 1500 Que vocês fizeram A cobertura Lá Os vi lá E está muito bonita E temos também A nova Viajar Mais E todo dia Cris Toda semana A gente tem novidades Chegando Se eu vier aqui Semana que vem Eu já vou anunciar Para você mais 2, 3 marcas Que a gente está fechando Contratando Para que nossos clientes Tenham aí Mais oferta Mais produtos Mais qualidade No seu shopping Então a gente pode imaginar Que em breve Fecha 100% Podemos Podemos E aí Nós já estamos O shopping Foi feito Com um tamanho Que ele Está muito adequado A cidade Mas a gente Quem sabe Daqui a 2 anos Em uma lei Já está falando Em expansão Isso é muito legal E sempre com a qualificação Do mix A mistura Dos empresários Das marcas locais Regionais Com as marcas Do varejo nacional E quem sabe Até de marcas internacionais Então essa composição Que faz o sucesso Do empreendimento Bem, Nelson Eu gostaria de agradecer A tua presença Aqui no portal RSN Foi um prazer Tê-lo com a gente Anunciando tantas coisas boas E principalmente Aquilo que você Está esperando E quem quiser conhecer Quem ainda não foi Está perdendo tempo Corre Vai até o shopping Leve papai Mamãe Filhinho Avô Avó Leve todo mundo Porque você não vai Se arrepender Bem Então estou muito ligada Pela tua presença Aqui no portal E fique à vontade Para cada vez Que tiver uma novidade A nossa canha Casa é tudo Muito obrigado De um mesmo Para vocês Para os gorapovanos Para todos os paranaenses Os que nos visitam Dos outros estados Também Venham conhecer o shopping Ele foi feito Com muito carinho Com muita atenção Ao detalhe Nos deixe saber O que vocês desejam Para a gente sempre buscar As melhores marcas As melhores ações Melhores eventos Do Brasil Aqui para vocês Muito obrigado Obrigada mais uma vez Bem A gente vai ficando por aqui Nós vamos Ali O Departamento de Jornalismo Continuar fazendo as matérias Para o portal E você Eu sei Tenho certeza Continua ligado No seu www.redesuldenoticias.com.br Até a próxima entrevista